O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o vice-presidente do Senado, o veneziano Vital do Rego, levaram hoje o decreto aprovado de intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dispositivo foi aprovado no começo da semana em sessões extraordinárias na Câmara e no Senado. Lula agradeceu ao Congresso pela aprovação do decreto e disse que não gostaria de ter feito uma intervenção, mas sim ter resolvido no diálogo. Afirmou também que quem estava lá nas invasões não estava disposto a conversar. O Lula ainda aproveitou para criticar Bolsonaro. Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça e a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa do fundo partidário. Também nesta quarta-feira, Lula recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma agenda fechada no Palácio do Planalto. Fotos da dupla foram divulgadas. Volto com você, Pavinato. Olha, eu vou citar aqui uma pessoa muito benquista pelas pessoas de direito nesse país, que é Paulo Freire. Lula, ele é, ele caracteriza, ele é uma caricatura da frase mais famosa do Paulo Freire. O sonho do oprimido é ser opressor. Lula é essa caricatura, ele é o sonho do oprimido que se tornou opressor. Porque, veja, ele estava preso, depois teve o seu processo todo anulado, por falhas do devido processo legal, foi anulado. E o direito diz isso, quando se anula, se apaga. É como se aqueles atos não tivessem existido. Então, pra ele, houve a graça do bem mais precioso da democracia dentro de um processo, especialmente o criminal que lida com o bem mais valioso de um ser humano, que é a liberdade. E ele parece, nas suas afirmações, negar ao outro. É aquilo que a gente discutia ontem, Mota. Que o ser ético é aquele que é capaz de fazer o contraponto de si mesmo. O democrata é aquele que é capaz de reconhecer ao outro a liberdade que eu quero pra mim, que eu tenho, que eu desejo pra mim. Em cada manifestação dessa natureza, o Lula se mostra uma caricatura desse diagnóstico na frase mais famosa do Paulo Freire. Ele é o oprimido que virou o opressor. E que prega a defesa do oprimido, o que é mais fantástico. É um surrealismo fantástico. Quando o Trump estava pra sair da presidência dos Estados Unidos, os liberais, lá em Nova Iorque principalmente... Aliás, tem uma... Quando a gente tá no Britney Museum, em Nova Iorque, a gente consegue ver uma parede que é bastante hilária pra mim. Ele fala Nova Iorque, a cidade onde as pessoas são abertamente liberais e enrustidamente republicanas. Eles usavam motes, os liberais, desse tipo. Make Orwell fiction again. Façam de George Orwell, autor de 1954, A Revolução dos Bichos, façam de Orwell uma ficção de novo. E parece que a gente, ao contrário, a gente tá entrando numa ficção orwelliana, onde um oprimido que se tornou opressor é aplaudido porque diz defender um oprimido oprimindo os outros. É uma coisa muito louca. Talvez, eu espero que tenha sido mais um desses discursos ou momentos de improviso que mostram o arrobo natural da personalidade do atual presidente, mas que não vão ser impressos nas políticas oficiais. Não se pode ter revanchismo, ainda mais aquele que foi eleito para pacificar e unificar. E se não for desse jeito, vai ser a mesma coisa que aconteceu com ditadores, como Mussolini, que prometiam a pacificação e a união e deram o resultado que todo o mundo conhece. Você, como é, Ache? Bom, chama atenção esse encontro do presidente Lula com o governador Tarcísio de Freitas já no início do governo e tem uma razão para esse encontro, especialmente de interesse do governador Tarcísio. Aparentemente, a intenção do governador dessa aproximação e desse diálogo a ser estabelecido com o governo federal tem a ver com o Porto de Santos, com a privatização, concessão, enfim, que já vinha sendo feita pelo governador Tarcísio quando era ministro do governo Bolsonaro. E a iniciativa do governo federal com o novo governo Lula era de cancelar, de suspender e de não mais privatizar o Porto de Santos. O governador Tarcísio, então, se coloca à disposição, toma a iniciativa e vai ao encontro do presidente Lula com um interesse legítimo e muito importante para o Brasil, é claro, porque o Porto de Santos, apesar de estar no estado de São Paulo, é um órgão administrado pelo governo federal, pela União, mas que vai impactar muito no estado de São Paulo, especialmente no litoral e na economia dos paulistas. Então, muita gente tem criticado, tem até entendido como uma traição, enfim, mas não tem nada a ver essa questão política diante de uma causa técnica importante para o governo de São Paulo e para as intenções que são voltadas a uma economia liberal que estão sendo agora executadas pelo governador Tarcísio, que fazem coro a tudo o que ele pregou na sua campanha ao governo do estado de São Paulo. Diga, Mota! Agora vamos ao momento literário que eu sei que o Brown gosta. Esse episódio me lembrou duas coisas. Primeiro, um verso de Fernando Pessoa, que diz O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Eu acho que esse verso ligeiramente modificado se aplica maravilhosamente a certos políticos. O outro, a outra peça de literatura que me foi lembrado por essa notícia é o romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu não me lembro dos detalhes da trama, mas eu me lembro uma coisa curiosa, que vários dos personagens do livro têm os mesmos nomes e chega um momento em que eu, como leitor, fiquei confuso. Eu não sabia mais quem era quem, mais ou menos como acontece na nossa política. Eu queria dizer o seguinte, eu admiro aquele que tem grandeza na vitória. Eu respeito aqueles políticos que depois de vencerem, demonstram generosidade e grandeza, como nós acabamos de ver aqui, fazendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Um homem que no seu discurso de posse agradeceu a Deus, agradeceu a família, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, elogiou o ex-ministro Paulo Guedes, depois agradeceu também a Guilherme, a Fifi Domingos e ao Gilberto Kassab e está agora em Brasília, cumprindo com as obrigações do cargo para o qual ele foi eleito. Sem orgulho, sem espesenhar ninguém, sem tentar nenhuma atitude destrutiva contra aqueles que foram derrotados por ele.